Bom dia, muito bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 25 de abril. Eu sou a Joy Macedo e você está no Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias do mundo da tecnologia. Hoje a gente vai falar sobre a Qualcomm que anunciou a chegada do Snapdragon X Plus. Tem também o PlayStation Portal chegando aqui no Brasil. Já tenho data e valor para contar para vocês, tá? Tem também o desenrolar da situação do TikTok nos Estados Unidos. E calculadora finalmente chegando ao iPad? Bom, fica aí, se ajeita no sofá se você estiver em casa, pega seu cafezinho. Se estiver indo trabalhar, dá uma relaxada ou presta atenção no trânsito. O que a gente vai fazer agora? Bora girar! E conforme esperado, ontem a Qualcomm anunciou a chegada do Snapdragon X Plus, o seu novo processador baseado em ARM para notebooks. Uma versão um pouquinho mais light, vamos dizer assim, do Snapdragon X Elite anunciado no finalzinho do ano passado pela empresa. A nova versão, a versão Plus, vai ser fabricada no processo de 4 nanômetros e é o chip mais básico, como eu disse para vocês, da Qualcomm para notebooks. Ele tem 10 núcleos, uma frequência multi-thread máxima de 3,4 GHz e uma NPU, sim, senhores, senhoras e senhores. Ela que trabalha para a inteligência artificial está presente aqui. E essa NPU tem aí 45 Tera operações por segundo, que são os chamados Tops. E basicamente é a quantidade de cálculos matemáticos que ela consegue resolver por segundo, mas a gente sabe que essa questão aí, esses números de Tops, são um pouco mais complexos. Mas trago para vocês as informações técnicas que estão no papel, tá? De acordo com a Qualcomm, a CPU Orion do Snapdragon X Plus é até 37% mais rápida e ajuda o chip a consumir até 54% menos energia em relação aí a um concorrente, citando aqui o Intel Core Ultra 7155H. A Qualcomm não revelou nenhum notebook que vai chegar equipado aí com esse novo processador, por enquanto, mas diz que vem aí em breve. A gente sabe que os notebooks com Snapdragon X Elite devem chegar no segundo semestre, então deve vir uma leva nova de notebooks com processadores ARM da Qualcomm por aí e somos doidos para testar, né? Agora uma novidade regionalizada aqui para a gente, tá? A PlayStation mandou avisar que o Portal está chegando aqui no Brasil no dia 28 de junho, mas já está aberta a pré-venda para quem quiser encomendar o seu dispositivo nos principais varejistas do país. E se você quer saber o preço? R$ 1.500. E se você não sabe o que é um PlayStation Portal, vale lembrar que lá no canal do Loop Infinito tem um vídeo do Nanette muito interessante, que o Nanette comprou um Portal para ele e trouxe todas as suas impressões. Mas um resumo bem rápido, ele é um reprodutor remoto do PlayStation e é importante lembrar que ele não funciona sem um console, então ele basicamente faz um espelhamento ali, né, do conteúdo do seu console. Ele não funciona sozinho, não é um Nintendo Switch da vida, beleza? Então R$ 1.500 vai ter que desembolsar aí quem quiser comprar o PlayStation Portal no Brasil, lembrando que já está em pré-venda e as entregas começam em 28 de junho. Outra novidade chegando aqui no mercado nacional é um monitor da LG, um monitor inteligente. A empresa anunciou ontem que o Smart LG MyView ganhou, que inclusive ganhou um prêmio bem legal lá na CES 2024, aquele evento que a gente cobriu em Las Vegas no comecinho do ano. Enfim, esse monitor ele ganhou o prêmio de inovação por conta do seu design. Ele é um monitor inteligente, como eu falei para vocês, e chega na cor branca aqui no Brasil. Ele é equipado com um display Full HD de 32 polegadas, com resolução de R$ 1.920 por R$ 1.080. Ele tem uma taxa de atualização de 60 Hz, tem controle remoto, e é equipado com sistema operacional Smart Web OS 23. O preço sugerido desse novo monitor da LG é de R$ 1.799. Amigos, venho contar para vocês que teremos mais anúncios no menu iniciar do Windows 11. Sim, queira você ou não, essa é a última atualização do sistema operacional da Microsoft, tá? Por enquanto, o update ainda é opcional, mas ele habilita essa função que apresenta ali recomendações, que são basicamente anúncios mesmo, tá? De aplicativos que estão dentro da loja da Microsoft. Esse recurso estava em versão beta já há umas duas semanas, mais ou menos, mas agora chega definitivamente em uma atualização para todos os usuários do Windows. Depois me conta se já chegou para vocês, inclusive. O update é o 24H2 e ele traz aí mais do que esses anúncios para o menu iniciar, tá? Ele, vale ressaltar aí que o recurso também pode ser facilmente desativado. Existe uma opção que chama mostrar recomendações de dicas, promoções de aplicativos e muito mais. Aí você vai lá e desativa para não ficar vendo essas recomendações, tá? De acordo com a Microsoft, esses anúncios são apenas de um pequeno grupo de desenvolvedores selecionados, pelo menos por enquanto, e nada impede que isso se torne rentável para a empresa e comecem a surgir aí novas ads, novos anúncios, não é mesmo, galera? Mas também existe aí uma possibilidade, sempre existe a possibilidade da Microsoft voltar atrás caso isso não seja bem recebido pelos usuários, então vale deixar o seu feedback, né? Mas me conta se já apareceu para você aí essa novidade. E ontem o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou o projeto de lei que pode definitivamente tirar o TikTok do país, tá? O projeto já tinha sido aprovado pelo Senado, como eu trouxe para vocês, e basicamente ele determina que o aplicativo seja banido dos Estados Unidos, caso a ByteDance, que é a empresa chinesa e dona do TikTok, não saia da jogada, viu? A gente sabe que tudo isso está relacionado à sanção dos Estados Unidos em relação à China, relembrando o famoso caso da Huawei, por exemplo. O TikTok se manifestou e disse que contestaria a lei na justiça, o que poderia atrasar uma eventual venda ou banimento do país. Lembrando que se a ByteDance vender o TikTok para a Microsoft, chegou a falar que talvez ia entrar nessa jogada, enfim, ainda há muitos rumores, mas se a empresa chinesa sair da jogada, pode ser que tudo fique sob controle. Mas eu expliquei para vocês que tudo isso vai demorar, tá? Ainda até tudo se desenrolar, caso o banimento seja mesmo definido. Agora o que o TikTok disse. Esta lei inconstitucional é uma proibição do TikTok e iremos contestá-la em tribunal. O fato é que investimos milhares de milhões de dólares para manter os dados dos Estados Unidos seguros e a nossa plataforma livre de influências e manipulações externas. Essa proibição devastaria 7 milhões de empresas e silenciaria 170 milhões de americanos, foi o que disse o TikTok. Quem também se manifestou ali em um vídeo, no próprio TikTok, foi o CEO da empresa, o Sho Chiu. Ele classificou aí a decisão como um momento decepcionante para a empresa. Abre aspas. Não se engane, isso é uma proibição do TikTok e uma proibição a você e a sua voz. Na verdade, é irônico porque a liberdade de expressão no TikTok reflete os mesmos valores americanos que fazem dos Estados Unidos um farol de liberdade. Fecha aspas. Foi o que cutucou aí o CEO. Ou seja, ainda tem muita coisa para acontecer nessa história, né? Mais uma vez, o Google vai adiar a proibição de cookies de terceiros no Chrome, no seu navegador. De acordo com a empresa, essa história agora vai ficar só para 2025. Isso não já é uma novela, na verdade, né? Está se desenrolando desde 2020, que foi a primeira vez que o Google prometeu que ia eliminar e descontinuar o uso de cookies de terceiros no seu navegador. E aí ele adiou para 2023, para 2024 e agora, mais uma vez, para 2025. Em um comunicado, o Google disse que trabalha em colaboração com a Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido para garantir que qualquer ferramenta que implemente para substituir os recursos de rastreamento e medição dos cookies não sejam anticompetitivas. O Google está falando aí de um sandbox de privacidade, né? Que, segundo eles, agora aguarda até que a autoridade britânica tenha tempo suficiente para revisar os resultados dos testes do setor que vão ser fornecidos até o final de junho. Ou seja, tem muita coisa para acontecer ainda e eu não sei se isso realmente, se esse bloqueio vai acontecer mesmo até 2025, mas seguimos acompanhando porque a gente sabe que essa proibição de cookies de terceiro envolve uma série de outros fatores que posso explicar com mais calma, com mais detalhes para vocês, caso vocês tenham interesse e caso tenham algum novo capítulo dessa novela. Para a gente fechar o nosso giro de hoje, uma notícia, um rumor aí muito forte, de que finalmente teremos uma calculadora nativa no iPad. Se você não é usuário de iPad e não sabe do que eu estou falando, sim, parece uma piada, mas não o iPad. Os tablets da Apple não têm um aplicativo nativo de calculadora. Reza a lenda, inclusive, uma história que eu vou relembrar para vocês, que a equipe que era responsável por criar ali o primeiro tablet, o primeiro iPad, lá em 2010, simplesmente pegou a calculadora do iPhone e jogou lá. Ficou o negócio todo esticado, todo cagado. E aí Steve Jobs falou o quê? Não, galera, não vai dar, né? Não vai dar certo. Faz isso daí com mais calma depois, não gostei, não vamos seguir assim. E aí ele pediu para redesenhar esse aplicativo, mas não tinha tempo hábil para isso, porque faltava só um mês para o lançamento. Então ele decidiu melhor não ter do que ter um negócio cagado. Isso é o que reza a lenda, tá? Dizem aí, corre a boca pequena, como dizem, né? Por aí. A questão é que agora com o iPadOS 18, que está para ser lançado na WWDC, que acontece em junho, o evento para desenvolvedores da Apple que acontece em junho, pode ser que finalmente seja lançada uma calculadora específica para iPads e talvez essa piada acabe. Vamos aguardar, né? E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Lembrando que o Giro do Loop está disponível nas principais plataformas de áudio em formato de podcast e também temos um canal no YouTube, onde temos um videocast para vocês verem o nosso cenário, verem o que está rolando por aqui, as ilustrações de todas essas notícias. Então, se estiver pelo YouTube, dá uma passadinha lá no Giro do Loop em qualquer momento, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho para ver as novidades e se estiver nas plataformas de áudio também, seja muito bem-vindo e obrigada pela companhia. A gente se fala novamente amanhã. Um beijo e um excelente dia. Tchau, tchau.